E aí, FB? Ô, FB, São Paulo te ama O FB que comentou daquela menina comigo Treinado em meter um romance Na madrugada perdida E eu disse, nem se envolve Que ela é treinadinho da golpe E eu disse, nem se envolve Que ela é treinadinho da golpe E eu disse, nem se envolve Que ela é treinadinho da golpe Achou um bobo pra pagar um mech Pra dar um pião no shopping Se o assunto for gatinho Ela tá com os esquema forte E eu disse, nem se envolve Que ela é treinadinho da golpe E eu disse, nem se envolve Que ela é treinadinho da golpe E aí, FB? Ô, FB, São Paulo te ama O FB que comentou daquela menina comigo Treinado em meter um romance Na madrugada perdida E eu disse, nem se envolve Que ela é treinadinho da golpe E eu disse, nem se envolve Que ela é treinadinho da golpe E eu disse, nem se envolve Que ela é treinadinho da golpe Achou um bobo pra pagar um mech Pra dar um pião no shopping Se o assunto for gatinho Ela tá com os esquema forte E eu disse, nem se envolve Que ela é treinadinho da golpe E eu disse, nem se envolve Que ela é treinadinho da golpe Treinadinho da golpe